J.J. Braga, meu nome é Eduardo, eu salto a portaria em São Paulo e em todos os cantos do Brasil Chamo teu fugu malvadão Chamo teu fugu malvadão Chamo teu fugu malvadão Chamo teu fugu malvadão Ela me bola, me manda irbora Mas sempre tem recaída Ela sofre de amor, sofre Sofre de amor, de pico Ela sempre me liga Depois do bailão Ela sempre me liga Depois do bailão Ela sofre de amor, sofre Sofre de amor, de pico Ela sofre de amor, sofre Sofre de amor, de pico Tu pediu agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai na gacha e senta, 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 senta Oi tu pediu agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai na gacha e senta, 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 senta Oi tu pediu agora aguenta, deixa você com o redão Ela me bola, me manda embora, mas sempre tem recaída Ela sofre de amor, sofre, sofre de amor, de pica Ela sempre me liga, sempre me liga, depois do bailão ela sempre me liga Ela sempre me liga, sempre me liga, depois do bailão ela sempre me liga Ela sofre de amor, sofre, sofre de amor, de pica Ela sofre de amor, sofre, sofre de amor, de pica Tu pediu agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai na gacha e senta, 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 senta Oito pediu agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai na gacha e senta, 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 senta Oito pediu agora aguenta